Bom dia, galerinha da primeira série. Hoje, então, nós vamos trabalhar sobre a aula sobre a Mesopotâmia do dia 24 de 3 de 2020, onde a gente vai estar fazendo algumas correções sobre as atividades que foram enviadas a vocês. Essa atividade, antes da gente começar, a gente vai fazer uma pequena retomada desse conteúdo, que é o conteúdo sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é considerada uma grande civilização do mundo antigo. Essa civilização foi a primeira civilização do mundo e ela começou a partir do processo de sedentarismo. Estão lembrados disso? Esses homens da pré-história, caminhando, começaram a se alojar em alguns lugares e daí, então, surgiram as primeiras grandes civilizações. No caso, a Mesopotâmia, eles se estabeleceram na região onde é hoje o antigo, hoje, perdão, o atual Iraque, o Irã, a Síria. Mas, naquele momento, eles se estabeleceram entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Daí, então, surgiu essa grande civilização, muito importante para a questão histórica, porque deixou legados infundados pela nossa sociedade. A sociedade mesopotâmica foi formada por vários povos, como os sumérios, os assírios, os acádios, os caldeus, os babilônios. Esses povos tinham características muito diferentes. E o interessante é que cada um foi sendo assimilado um pelo outro. No caso, o primeiro povo foi o povo sumério. Esse povo, então, se estabeleceu aí nessa região aí. Está vendo um mapinha aí? Um mapinha que mostra para vocês aí a região do Tigre e do Eufrates. Essa região do mapa era uma região muito fértil no passado. Mas, infelizmente, com o tempo, com as agressões humanas, essa região hoje não é tão fértil. A civilização mesopotâmica, ela deixou vários legados para nós em relação ao comportamento social. Um deles é, principalmente, a questão das leis, que a gente vai ver mais à frente aí nas questões, que fala sobre a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. A sociedade mesopotâmica, ela era bastante, como eu já disse, complexa, porque cada povo tinha sua particularidade. Os sumérios mesmo foram grandes construtores. Eles criaram muitos zigurates, muitos templos que deixaram para a sociedade como legado histórico. Já os assírios, eles eram grandes guerreiros, lutavam em busca de poder. Uma característica muito grande desses povos é, principalmente, a questão da conquista de território. Todos eles queriam conquistar vários territórios, porque quanto mais território conquistado, mais poderoso eles seriam. E outra coisa muito importante também sobre a missopotâmia é a questão dos legados em relação a números. Eles deixaram infinitas ideias da questão de números, de horas, para nós, que foram sendo influenciados até para aqui, para o nosso mundo ocidental. E a missopotâmia também, ela era uma vasta terra entre os rios Tigre e os rios Eufrates. Esses dois rios eram muito importantes, principalmente para quê? Para a questão da agricultura, que foi uma das coisas mais importantes da missopotâmia, que era a base deles, a base era a agricultura. Daí, então, eles passaram a começar a produzir em grande quantidade. Dessa forma, então, eles conseguiam juntar esses produtos. E depois, com o tempo, descobriram até mesmo a questão do comércio, que foi muito importante para a sociedade mundial. O comércio, então, ele se inicia aqui, nessa religião aqui da missopotâmia, entre os rios Tigre e os rios Eufrates. Então, diante dessa retomada aí, vamos entender, então, um pouquinho sobre as questões. A primeira questão, a origem e significado da palavra missopotâmia, ela tem um cunho grego, porque grandes viajantes gregos foram até essa região e acabaram denotando essa região como grande terra, terra entre rios, região entre rios, que é um perfil grego, porque os dois rios ficavam entre a missopotâmia e era muito importante, principalmente, para a questão da agricultura. Nesse rio, eles já criavam a ideia de canais de irrigação, que favorecia muito a plantação de vários alimentos. Daí, então, a sociedade, ela cresceu assustadoramente, né? A missopotâmia, então, ela é banhada pelos rios, na qual a função dos rios, para as biodiversalizações, é o rio Tigre e Eufrates. Esses rios também são chamados de crescente fértil. Nessa região, era muito importante para a produção de alimentos e também para a grande navegação, que eles já navegavam nos rios, pescavam, né? Continuando, por que a região destacada é chamada de crescente fértil? Porque ela era uma região muito fértil e era propícia extremamente à agricultura, né? E eles tinham também o formato de uma lua crescente, né? Que ia dando voltas e onde eles iam criando os canais de irrigação. Quais os principais legados a civilização mesopotâmia deixou para as outras civilizações? Exemplos, né? São a escrita, os igurates, os calendários, os números, as horas, as leis, né? E outras coisas mais que não foram citadas aqui. O que os reis da Babilônia, Nabucodonosor e Amurabi criaram? A sociedade mesopotâmica, ela foi governada por vários impérios, né? E vários reis, mas os mais importantes foram o Nabucodonosor e o rei Amurabi, que deixaram legados muito importantes para a nossa sociedade. O Nabucodonosor, ele foi um rei que criou os grandes jardins suspensos da Babilônia. Para quem não sabe, esses jardins, eles foram considerados grandes maravilhas do mundo antigo, que ele é uma das maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, foram destruídos, mas se tem prova disso como através dos sítios arqueológicos que são estudados para contar a história desse povo tão fabuloso, né? O rei Nabucodonosor também, infelizmente, escravizou o povo judeu e fez com que esse povo fosse escravo da sociedade mesopotâmica, ou seja, da Babilônia. Já o Amurabi, ele foi o criador do código de lei chamado Lei de Italiano. Não sei se vocês já viram falar sobre isso, né? Que significava olho por olho, dente por dente. Essa lei era uma lei bastante complexa e também muito radical, pois tudo que se era feito nessa sociedade tinha que ter punição. Ela surgiu principalmente porque no início era muita bagunça e não se tinha um controle sobre as coisas da sociedade. Então, as mortes, os roubos, eram muito frequentes. E com a lei, então, acabou eliminando um pouco dessas mazelas da sociedade. Então, pessoal, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Sou mesmo no Sopotâmia. Qualquer dúvida, é só me procurar no WhatsApp, ok? Então, vamos lá.